Mas se Romário é mil gold e de GS é mil por cento, mil por cento E se é o GRZS, sucesso com a mulher Ninguém fica o beat, só Mandelão, só Mandelão Eita, com a metralha dos baile, só Mandelão Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá com o latente, não tiro de dentro Tá com o latente, não tiro de dentro O menor aqui da tropa, pode fuder sem sentimento Tá com o latente, não tiro de dentro O menor tá pro latão, me pode fuder sem sentimento Tá com o latente, não tiro de dentro Essa aqui o Mike Green fez, vai pra todas as novinhas Cê tá nem mexer com, caralho, quica nem mexer Cê tá nem mexer com, quica nem, quica nem mexer Cê tá nem mexer com, quica nem, quica nem mexer E se tu for educado até pra tu pode me guia Cê tá nem, cê tá nem, cê tá nem, cê tá nem mexer Cê tá nem mexer com, quica 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 nem mexer Vai tacar na Tjeka, vai tacar no pedico Vai tá, vai tacar na Tjeka, vai tacar na Tjeka Vai tacar na Tjeka, vai tacar no pedico O Didi do Kaili, o cara é esse bicho